Olá pessoal, esse é o meu café da manhã. Vamos preparar? Então, pegue sua banana que já tá aí amolecendo, pra você não perder. E duas colheres de canela em pó, com duas colherzinhas de açúcar. E aí a gente polvilha, ó, por cima. Aí vamos levar na airfryer por uns dois minutinhos, vai depender da potência da sua airfryer. E aí nós vamos virar. Eu retorno pra mostrar pra vocês, como fica essa delícia de banana pro café da manhã. Ó, deixei quatro minutos de um lado, ela não chega a desmanchar, tá? Agora a gente vai virar. Pra dar uma cozidinha do outro lado. É o mesmo processo. Vamos colocar um pouquinho de canela aí com açúcar, aí é a vontade, né? Pincelar. Tá? E aí agora mais um tantinho de tempo. Uns quatro minutinhos também aqui. Vamos ver como é que ela tá. Ó. Pra mim, assim, tá perfeito, tá? Tá bem cozidinha. Agora, se vocês quiserem ela mais cozida ainda, aí vocês deixam cinco minutinhos de cada lado, tá? Olha o meu cafezinho da manhã. Um cafezinho com leite que eu amo. E a bananinha com açúcar e canela. Quem quiser ainda colocar um melzinho, pode. Tá? Mas pra mim já tá bom de açúcar. E é assim, né? Bora comer banana pra aguentar o tranco na segunda-feira, né? Os afazeres de casa não é nada fácil. Vamos experimentar? Hum! Uma delícia! Olha, façam aí, tá? E bom café da manhã pra vocês. Obrigadão, beijão! Beijão!